E aí gente, tudo bom? Seja bem-vindo a ter mais um vídeo aqui no canal, eu estou descabelada. Eu sou Yasmin Priscila e hoje nós vamos fazer a minha compra do mês, rotina morando sozinha. Então eu tô aqui no trabalho ainda, mas já deu meu horário, porém vou aproveitar e já vou fazer minha lista de compras. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre compra semanal, porque eu tinha perdido meu cartão, eu tinha pedido um logo e tal, mas enfim, agora eu vou fazer realmente o período do mês. Se você não assistiu esse outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui ou na descrição pra vocês assistirem. E agora eu vou fazer a minha listinha antes de ir para o superfato, que eu vou direto do trabalho. Então vamos lá! Na verdade eu vou ter que ir em casa, porque eu vou trocar a calça. Não vou ficar andando de calça, vou ir para cá não, e essa mudança também não é uma blusa de manga, calor danado. Então vou em casa trocar de roupa, pegar uma prancheta, poder botar a lista em cima, e aí parte o mercado. Prontinha, troquei de roupa, botei um short. E agora vamos lá, vou ir de ônibus, e aí eu volto de Uber, porque pra voltar eu tenho que trazer compra, aí é mais pesado, né? Então eu vou ir de ônibus e volto de Uber. Vamos lá comigo! Eu tenho um evento pra ir semana que vem, então eu vim olhar umas roupas antes também. Vou provar esse vestido aqui agora. Ele ficou um pouco grande, mas é que tá muito barato de limite, tá? R$40,00. Mas ele é bonito, olha! E outra loja já, pra ver esse aqui. Esse tá... Mais um modelinho preto agora. Gente, você tá com medo de estar muito simples pro evento de Uber? Eu não sei. É um evento da câmera de vereadores e tal. Não sei. Acabei comprando um sapato, em vez de uma roupa, gente, aqui, ó. Comprei um sol de tcherniz, R$70,00, muito bonitinho. Depois eu mostro pra vocês. Então, eu ia gravar um vlog no mercado. Eu comecei a gravar esse vlog, indo pro mercado. A primeira coisa que eu fiz foi olhar umas roupas antes, comprei um sapato. E lá veio o vlog. Mas, gente, não deu pra gravar no mercado, sério. Eu cheguei no mercado, tipo, umas 3 horas. Agora, 6, 7. Se eu tivesse gravado, eu não ia sair do mercado. Entendeu? Não ia. Eu ia ficar lá até amanhã. Então, assim, eu decidi não gravar lá. Falei assim, depois em casa eu reúno tudo. E mostro o que é que eu comprei pro pessoal. Na minha primeira compra do mês aqui na casa. Morando sozinha. Lembrando que eu fiz uma compra anterior, no vídeo, que foi uma compra mais semanal. Não foi uma compra, assim, do mês mesmo. Essa aqui é a compra do mês. E que eu já tinha feito a compra do mês, dividindo a casa com outra pessoa, né? Mas essa aqui é a primeira compra do mês, morando sozinha, sozinha mesmo. Então, espero que vocês gostem. Sintam-se à vontade pra comentar aí embaixo o que vocês estão achando dos vídeos. E vamos lá. Primeiro eu vou tirar de dentro da sacola e depois eu venho mostrando tudinho pra vocês. Quer dizer, deixa eu mostrar o sapato que eu comprei, ó. Comprei essa sandalinha aqui, ó. Tô precisando de mais uma sandalinha pra que eu trabalho. Só tenho dois saltinhos. Então, comprei mais um saltinho. Então, aí, ó. Mais um itemzinho pro armário inteligente. Temos dois vídeos aqui de armário inteligente, se eu não me engano. Se o segundo não tiver saindo, vai sair. E comprei, gente, cor basiquinha preta pra combinar com tudo mesmo. O que vocês acharam? Ó, eu achei ele lindo. Foi 60 reais só essa sandália. Enfim, vamos lá. Vamos lá, então. Tá tudo aqui já no chão espalhado pra mostrar pra vocês. E... E aí, vamos lá. Primeira coisa, gente. Vou mostrar logo esse Doritos aqui. Comprei dois Doritos. E aí, como eu já abri esse aqui e não tô com medo, vou mostrar logo. É um dos poucos tipos que eu gosto. Mas vamos lá. Então, comprei vários molhos de tomate. Vou começar pela parte de verdura. Comprei couve picada. Gente, nem tinha o que eu ia dar na verdade. Mas tudo bem. Couve picada. Então, eu adorei a couvezinha picada pra comer no almoço. Comprei um alface. Cebolinha. Tomate. Dois tomates. Ô, tomates. Dois morangos. Eu sou apaixonadíssima por morangos. Vocês não estão entendendo. Eu sempre compro polpa, né? Mas, dessa vez, eu só tinha duas polpas de morangos. E, tipo assim, o morangos fresco é outra coisa. Uma couve-flor. Comprei. Um pimentão pra temperar. Cebola de cabeça. E dois alhos. Então, essa foi a parte, assim, de verdura. Que eu comprei. Não comprei nunca, porque, né? Acho que eu até falei no outro vídeo. Gente, não posso comprar muita, porque eu sou sozinha. Estraga muito fácil essas coisas. É impressionante. Comprei dois óleos. De soja. Mais barato que tinha mesmo. Comprei um vinagre, porque eu não tenho... Na verdade, eu nem uso o vinagre, gente. Porque eu não tenho nenhum vinagre aqui em casa. Então, eu vou comprar. E vou deixar lá, porque eu sou dessas. Um azeite. Pra temperar saladas e tudo mais. Um azeite extra virgem. Comprei um pão também, né? Pra de forma. Porque o que eu tinha aqui... Só tem mais um pedacinho. Eu gosto sempre de ter um pãozinho de forma também. Bem prático até. Então, eu comprei esse pão de forma aqui. Biscoitos, gente. Eu comprei muitos biscoitos, tá? De maisena e de sal. Então... Desse aqui de sal. E de maisena. É o que tá na promoção, né? Mas eu comprei, assim, muitos mesmo. Desculpa. Muitos. Porque eu gosto de ter esses biscoitos. Não necessariamente eu vou comer tudo esse mês, tá? Ui, meu Deus. Vai cair. Mas, assim... Se eu não comer, fica pro mês que vem. E, assim... Eu gosto de comer mais. Eu nunca gosto de pau de comer em casa. Então... Eu... Esses biscoitos também eu tô comendo bastante no trabalho. Porque... Agora eu tô num horário especial de 7 a 1. Em vez de 9 às 18. Então... Meu almoço tá sendo mais tarde. Eu ia aí 10, 11 horas. Eu como biscoitinhos. Um toddy grande. Que aí também vai durar mais que mês. Eu tinha comprado... O bem pequenininho na última compra. Porque eu queria comprar o grande nessa compra do mês. Agora a gente vai pra parte do bruto. Pra você dizer, arroz, feijão, macarrão... Tudo isso, gente. Eu ainda tenho que encarar. Na grande maioria eu ainda tenho. Só que eu gosto de ter... Tipo assim, sempre um a mais. Na verdade eu vou falar o que eu não tenho. Pra vocês. Comprei dois macarrões de... Parafuso, né? Parafuso não. Esse aqui é qual. Eu esqueci o nome. Sempre eu gosto de ter macarrão em casa. Agora o que eu não tinha ainda. Fubá. Não tinha falha de trigo. Comprei um pacote de cada pra ter. Eu quero tentar fazer polenta. Nunca fiz polenta só assim, gente. Vou tentar fazer uma polenta. Também comprei. Então é a primeira vez. Canjica. Vou tentar fazer canjica. E aí eu também comprei... Leite de coco. E... Coco ralado. Eu acho que é isso que eu utilizei na canjica, né? E tem leite também. Tem uma caixa de leite de doce. Tem a leite isso aqui em cima. Então eu comprei essas coisas pra poder tentar fazer uma polenta. Não sei se eu vou conseguir, né? Comprei dois quilos de açúcar. O que eu falei, ó. Acho que esse quilo aqui... Tá bem cheio ainda. Comprei outro. Pra ter farinha. Comprei dois... Eu gosto de farinha. Mas esse aqui não tem farinha aqui. Arroz, mesma coisa. Então esse aqui... Eu tenho, entendeu? Mas eu comprei só que eu tenho. Comprei dois quilos de arroz. Dois quilos... Dois quilos de farinha. Uma pipoquinha. Eu até acho que tem um aí ainda. Eu gosto sempre de comer pipoquinha. A gente adora pipoca. Dois quilos de feijão. Que também tem ainda. E eu nem sei cozinhar feijão. Que cozinhar pra mim é minha mãe. Não sei quando minha mãe vai cozinhar pra mim, né? Eu nem panela de comissão não tenho. Aí eu comprei um café. Pra se minha mãe vier aqui. Ela quer um café, né? Eu não bebo café. Duas massas de bolo. Uma de chocolate e uma de fubá. Pra eu tentar fazer bolo também. Uma farofa pronta. De que eu tiver que eu vou dar de uma farofinha. Já tem uma farofinha pronta. E uma farinha de rosca pra fazer bife a milanesa, gente. Eu tô doida pra fazer bife milanesa também. Minha mãe sempre fazia. Amo bife milanesa. E esse foi assim, o bruto, por assim dizer. Agora é bom, gente, pra uma partezinha... Ah, tem os molhos de tomate também. Eu tenho aqui vários molhos de tomate. Vocês sabem que eu tô viciada em molhos de tomate. Eu acho que vocês vão perceber isso, né, gente? Agora a gente vai pra uma parte chamada parte besteirol, gente. Porque são coisas que não tem necessidade de eu comprar, mas eu compro. Porque eu gosto. Biscoito também. Além daquele bolo de biscoito com frito, biscoito de rosquinha. Eu adoro biscoito de rosquinha. O outro Doritos, né, que eu já mostrei pra vocês. Essa parte... Ah, gente, uma parte do bruto que eu esqueci... Foi esse mini arroz integral aqui, de 500 gramas, que minha avó come só arroz integral. Então, se minha avó vir aqui, eu tenho um arroz integral pra ela. Vai ser bem pequenininho, ó. 500 gramas de arroz integral. Mas voltando. Essa parte aqui vai fazer um pratinho de frio, se vier alguém aqui em casa. Eu queria ser pra uma visita. Então, eu comprei dois biscoitos de polvilho. Dois pacotes de torrada. Aí, pro pacote de torrada, gente, comprei... Doce de leite. Esse doce de leite é maravilhoso. Comprei uma geleia de morango. Que eu amo morango. Vocês perceberam que eu amo morango, né, gente? Eu compro pouco de morango. Eu compro geleia de morango. Eu compro morango. Morango fresco. Assim, né? Eu gosto. Comprei palmito em conserva. Comprei azeitona em caroço. Eu nem gosto de azeitona, mas eu comprei, né? Se alguém vir aqui em casa, pode comer. Eu comprei um salami também, né? Um canto aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês. Eu comprei um salami, um queijo e um prado. Não sei onde tá ainda. Deve tá nas sacolas que eu deixei com as carnes. Aí, comprei... Só um leite condensado esse mês. Eu gosto de comprar quatro, né? Mas como já é quase dia 20 que eu tô fazendo essa compra do mês. E aí, nesse mês, eu propriamente vou no mercado de novo. E tava muito caro, gente. O leite moça tava 12 conto. Eu, hein? Aí, eu comprei só um leite condensado e um creme de leite pra fazer meus brigadeiros. E comprei esse aqui também. Comprei temperos. Comprei uma páprica defumada e um tempero de salsa, cebola e bacon. Então, isso aqui, gente, eu comprei tanto por causa do tempero, quanto por causa dos potinhos. Adorei esses potinhos. Quero comprar todos os temperos dessa marca, não precisa. Agora, vamos pra parte, por assim dizer, frios. Congelados e congelada. Então, eu comprei requeijão e iogurte de morango. Tudo meu de morango. Agora que eu tô percebendo isso. É a quarta vez que eu falo com trinca de morango, eu acho. Aí, comprei meu iogurte natural ruim. Esse aqui, ele é só iogurte mesmo, gente. Ele não tem sabor de nada. Mas ele é muito bom, porque ele não tem conservante, ele não tem vitivo, não tem nada. Ele é um iogurte mesmo. Natural. Essa manteiga tava na promoção. Então, eu comprei logo dois potos tão grandes. Isso aqui também, a gente vai durar um tempão, né? Pelo amor de Deus. Só eu. Três pacotinhos de pão de queijo. Então, pão de queijo. Aí, eu faço no forno, né? Eu não tenho air fryer, mas eu não faço no forno. Aí, fica muito bom. Vamos agora aqui, ó. O salaminho. Cheio. Comprei também um pacotinho de salaminho. E tem um queijo também, que eu tenho que ter um queijo. Um canto. Aqui. E um queijo prado. Eu ia comprar um queijinho mesmo, sim. Mas isso aqui, gente, deu mais por cento reais se você comprar. Aí, eu falei, deixa o queijo pra lá. Aí, eu comprei esse salaminho. Não garanto que esse salaminho vai durar. Porque eu amo salaminho. Pode ser que eu coma. Então, eu comprei esse salaminho. Então, eu comprei esse aqui também. Comprei aqui. Deu um quilo e duzentos quase de lombinho. Já cortado pra bife. Eu adoro o lombinho de polpa também. Isso aqui é uma sacola tudo de polpa, gente. Então, eu vou tirar daqui que tá uma melequeira. Porque já tá ficando mole. Mas eu comprei polpa de morango. Comprei polpa de graviola. Eu também amo vitamina de graviola. E comprei umas três polpas de laranja. Que eu nunca tinha visto polpa de laranja pra provar. Pra ver se o suco de laranja da polpa fica gostoso. Então, eu comprei esses três polpas que estão aqui dentro. Comprei um pacotinho de coxa. E um pacotinho de peito, assim, já temperadinho. Que eu vou tentar fazer esse negócio no forno pra mim. Também não sei se vai dar certo. Como você sabe, eu não sei cozinhar. Mas aí, comprei esses dois pacotinhos. Eles têm um quilo. Nossa, não é um quilo. É muita coisa, hein? Vou ter que dividir. Pra você fazer. Um pacote de linguiça defumada fina. Outro pra botar no feijão. Quando fizer. Pra fritar. Pra botar em alguma coisa. É legal você ter, né? E aí, nesse mesmo sentido. Eu comprei a carne seca. Carne curada. Carne salgada, curada, dessecada. Uma carnezinha seca, né? Pra ter, pra você contar. Dá um gostinho na comida. Comprei pra testar essa lasanha. A bolonhesa da sadia. A molho branco e queijo. Vamos testar depois no forno. Nuggets. Sempre é bom ver, né? Pra quando estiver com preguiça. E uns bifezinhos de boi aqui. Calma que tem mais coisa ainda. Tem a parte da limpeza. Vamos lá pra limpeza e higiene, tá? Papel toalha. Eu tenho um pacotinho de guardanapo ali. Mas é sempre bom ter um papel toalha. E papel higiênico, né? Eu também tenho um pacotão de papel higiênico ali ainda. Mas eu comprei um pequenininho pra repor. Eu sou dessas. Aí eu fico comprando pra ficar assim. Não acabar, tudo bem. Sempre ter. Comprei também um absorvente aqui pra repor. Eu também tenho um pacotão. Sabonetes. Eu sempre uso da Nivea. Mas eu comprei esse da Dove também. Que ele é um creme hidratante. Pra utilizar. O que que acontece, gente? Eu tô com um problema muito sério de ressecamento na pele aqui. Posso fazer um outro vídeo explicando sobre isso. E de escoriosa. Segundo dois problemas. Já fui até na Dementalogista e no Fins semana passada. Vou até começar a fisioterapia pra escoriosa. Mas esse aqui. Eu tenho que começar a passar hidratante duas vezes no dia. Tanto que eu até comprei um hidratante aqui da Dove. E eu tenho que comprar um hidratante mais caro ainda. Que tá de Cetavio. Acho que é esse o nome. Mas enquanto eu não compro. Eu comprei esse aqui. Eu tenho um aí também da Nivea. E aí o sabonete. Eu sempre tô comprando um sabonete hidratante. Entendeu? Já ajuda também a hidratar na hora do banho. E aí já mostra aqui agora também o hidratante. Comprei esse hidratante da Dove. Nutrição essencial. Textura. Rápida absorção. Ele é cheiroso. Cheiroso do jeito que eu gosto. Sem ser perfumado, sabe? Eu não gosto de trem perfumado. Porque eu tenho muita sensibilidade aos cheiros. E aí falando em trem perfumado. Eu comprei isso aqui. É um... É um odorizador de ambientes. Então vamos jogar aqui em condom. Dá o limpa pra dar um cheirinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava procurando um cheirinho pra minha casa? Então eu comprei aqui esse odorizador de ambientes. Comprei também o menos cheiroso. Por exemplo, é o cheirinho mais fraquinho. Ele é até um odorizador de ambientes Kids. Eu acho que eu nem sei se é por isso que ele é mais fraquinho. É algodão do Nilo. O cheiro dele. Ele é da Secar. Né? E aí eu vou testar. Vamos ver se eu gosto desse cheirinho. Como eu falei, gente. Eu tenho realmente uma sensibilidade no nariz. Então eu não posso ser um cheiro tipo floral. Aquele cheiro de flor forte. Que me dá... Enxaqueca. Detergente também. Comprei três detergentes. Eu gasto detergente pra caramba. Sabe o que eu tô lembrando? Que eu não comprei bucha. Ainda bem, eu ainda tenho duas aí dentro. Negocinho pra pôr no vaso. Esse vaso aqui, gente. Ele dá uma descarga tão forte. Que o adesivo. Ele tá acabando muito rápido. Então eu vou testar esse aqui. Que é... Aquelas pedrinhas. De pôr no vaso. Desde o adesivo. Esse dura mais. O adesivo não tava durando nem uma semana. Pra vocês terem noção. Tava acabando muito rápido. E aí comprei um creme de pentear. E três desodorantes. Porque eu tenho um monte de creme aí ainda. Um monte de creme de pentear. Eu abri o último. Então aí já comprei um pra repor. Desodorante também. Eu tava usando o último. Comprei ainda essa. Comprei ainda essa escovinha. E esse rodinho. A escovinha dá pra limpeza. No geral. E o rodinho pra pia. Pra puxar a água da pia. Sempre fica uma aguinha ali. Tava me incomodando. Então eu comprei esses dois. Comprei cinco vasilhas. Pra começar a ter vasilha na minha casa. Gente. Eu não tenho vasilha. Então eu comprei esses cinco vasilhas. Foi acho que três e cinquenta cada um. Então eu comprei cinco vasilhinhas. E ela é tipo assim. Eu gostei. Porque a tampa. Ela é meio grudada. Então eu não vou perder. As tampas. E. Um negócio de ovo. Porque. Um negócio de ovo. Porque eu tenho que tentar fazer o bolo. Né. É de massa pronta. Né. Então eu acho que põe ovo. Leite. Mais alguma coisa. Não sei. Comprei o ovo. E também pra fazer o bito na mesa. E por último eu tenho aqui. Uma caixa de leite. Comprei essa caixa de leite. Com doze leites. Eu sempre faço vitamina de manhã. Né. Tomo com toddy. Vou fazer os bolos. Então eu tomo bastante leite até. Não chega a ser um. Muito assim. Igual meu irmão. Meu irmão tomo um litro de leite por dia. Mas aí eu comprei lá pra caixa. Pra não faltar aí por um bom tempo. E. Bom. Essas foram as compras. O que eu vou fazer agora? Vou começar a guardar. Vou deixar o celular de longe filmando. E aí vocês vão acompanhando aí. Como é que eu guardo no armário. E tudo mais. E aí O que eu vou fazer agora? Legenda Adriana Zanotto Gente, eu tava quase tudo guardado. Aí eu olhei esse pote de café aqui, que no resto de um café que eu me manijou de uma vez. Ele tava aberto, a tampinha saiu. Aí eu falei, eu vou fechar. Diz que eu encostei pra fechar. Derramou o café em tudo, cara. Meu Deus do céu. Olha isso. Gente, esse foi o vídeo de compra dos meses. Eu esqueci de gravar o final. Acho que eu fiquei nervosa com esse café na pateleira que eu tinha acabado de arrumar. Mas espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, de se inscrever. E me segue lá pelo Instagram, porque lá eu posto minha rotina em tempo real. Tô ficando por aqui. Beijão e até a próxima.